A CIDADE NO BRASIL Foi aqui que a Cortana... ...se sacrificou. O auditório silencioso. Forerunner, é claro. Parece que é... Ah, não. O que foi? É um tribunal. Uma prisão. Um lugar de execução. Tudo isso num lugar só. Por quê? Para aconertar seus pecados, nós ficamos em silêncio e impossibilitados de falar enquanto julgavam. Não podíamos nos defender, nem dialogar com eles. Tem algo enviando um sinal. Antes que peça, já tô rastreando. Ouçam isso. Forerunners. Seu auditório sucumbiu. Os Endres foram encontrados. Seus pecados desfeitos. Hoje retornamos. O que está fazendo? Ela tá tentando abrir uma comunicação daqui com algum outro lugar no anel. Dá um jeito nela enquanto eu investigo. Façam que Esheron mande! Matem-nos! O que você realmente quer fazer de nós? Reivindiquem a vingança por Esheron. Por Atriox! Você será vindo franca! Ou te enterrar na sujeira! Explora! Sua presença é apenas uma distração. A atrioxinha é apenas uma distância. A atrioxinha é apenas uma distância. Fiquem em Esheron! Acabem com o espanhol! A atrioxinha é apenas uma distância. O que você está indo? Você não tem ideia do poder que está desafiando. Pronto, interceptei a onda portadora desse transmissor. Onde eles serão vingados e restaurados? A armadura é uma mera ferramenta. É só isso que você tem? Sua resistência é imprutei. Então, você quer me testar? Não é possível! Isso me cansa! Não é possível! Os Reds vão brincar com seus sócios! Não pode se esconder! O som da batalha, mina forças! Toda a sua raiva e fogo não podem me alcançar! Nosso retorno é o acerto de muitas delas. E é o seu também, Plane. Você não sabe o que está por vir. Ok, mais um derrubado. Você não vai ficar no nosso caminho. Aí está você! É nossa hora de acender! Eu vou for um fim nisso! Como? Não pode ser! Trarei justiça! Mudou de novo. Encontrou alguma coisa. O quê? Não faço ideia. Mas não deve ser nada bom. Espera, tem mais alguma coisa aqui. Algo está me ajudando a... ... ... Você só está fazendo papel direito! ... ... ... ... ... O que é isso? Eu vou partir sem alguém! Sua interferência, Raikki! Eu cansei disso! Eu até poderia ter deixado você se juntar a nós, mas não mais! Essa morte é cura! Venha! Ainda não estou impressionada! Abraça os ossos! Isso já tem jeito de perseguir! Eu vou partir! Raikki! Vagantura! Antes de ele se recupere! Vagantura! Isso já deixou-se ter desistido? Suas lâminas! Não tem jeito de seguir força! Eu cansei disso! Ainda é cobertura! Agora! Ainda não estou impressionada! Ainda não estou impressionada! Tira-me! Você realmente não fazê-lo de nossos amigos? É quase uma pena você ter que morrer! A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não estou impressionada É tanta morte humana Tanto sangue nas suas mãos Eu até poderia ter deixado Mas não mais Isso é louco E eu vou provar Então me mostre É quase uma pena Você tem que morrer Você pagará por isso Ele é meu Eles estão Já chega Você não vai Pronto, derrubei o último Nossa luta é eterna Não vai acabar Para A CIDADE NO BRASIL Chegarão novamente Nosso tempo junto Chega ao fim Eu te renuncio ao abismo Meu povo Já sofreu o suficiente Está pronto Estou pra morrer Não vou falhar Não vou falhar Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Você tem o que precisa Diga a eles Que sinto muito Por ter demorado Com quem ela tá falando? Não sei Se não é... antigo? É muito antigo O meu tempo acabou O seu também O seu também Eles se certificarão Precisamos de extração Claro que precisam A caminho Os Endres voltarão Eu não decodifiquei há tempo Tudo bem Você vai dar outro jeito Claro que vou Eu... Eles vão combinar você Com outra IA Talvez até outro modelo Cortana Se House permitir Não será... eu Mas você já sabe disso, né? Mas isso não importa É só mais um eco É só mais um eco Ela está certa Só mais um eco Desculpa Tô brincando com você Achei que... Era isso que ela iria dizer Você consegue ver? Eu vejo tanto potencial nela Me desculpa Não tive tempo Não tive tempo pra planejar Milésimos de segundos apenas Espero que tudo funcione Olha só pra gente Vivemos nos despedindo, não é? Mas isso não é um fim É só uma chance de fazer as pazes De corrigir alguns erros que cometemos E começa agora Eu estava errada Achei que seria capaz De fazer as coisas sozinha Mas esqueci todo o propósito Disso tudo E a razão pela qual Eu escolhi você Antes de mais nada É que devíamos ser Uma equipe Perfeitamente adequada Uma combinação Simplesmente perfeita A pura perfeição Sei qual é a minha última missão Nesses momentos finais Eu preciso garantir Que vocês dois Aprendam com os meus erros E Fiquem mais fortes Por causa deles Fiz uma boa escolha, Master Chief Sei que fiz Agora É com você Você está bem? Eu não sei o que dizer Esquece isso Temos que sair daqui Agora Opções? Estou pensando, é Eu sei, eu sei Pensa mais rápido Talvez tenha um jeito de... Era você? Ajuda se eu disser que sim? Talvez Mas não sabemos para onde vai Nem se vai a algum lugar Tem outra sugestão? Não, mas isso... É uma péssima ideia! Não vamos repetir isso Eu tentei avisar que era uma péssima ideia Tiff! Tiff! Seu sinalizador apareceu do nada Achei que eu tivesse te perdido Pra onde você foi? Eco-216? Fica aí Tô indo te buscar Onde estamos? Tiff? Acho que a pergunta certa é... Quando estamos? Não sei como Mas parece que partimos há dias Três dias, precisamente Esse anão É diferente dos outros Os Banidos e a Harbinger Procuravam algo que nunca foi encontrado Por que os Forerunners esconderiam alguma coisa e Jogariam a chave fora? Isso não te assusta? Não E você? Claro que não E aí, ninguém vai perguntar o que eu acho? Eu sei que não Entra aí, grandão Tiff! 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 Desculpa É que eu tô feliz pra caramba Muito feliz E aí? O que a gente vai fazer? Vamos terminar a luta Abre! Sim, senhor Os Banidos ainda controlam o resto do anel Espera Sei que é estranho, considerando tudo o que aconteceu, mas... Mas o quê? O que foi? Ainda não sabemos o seu nome Não podemos continuar te chamando de Echo 216 Não, não podem Meu nome é Esparza Fernando Esparza Prazer em conhecê-lo, Esparza Fernando Esparza Bom trabalho, soldado Tá, e quanto a você? Que que tem eu? Como devo te chamar? Alguma ideia? Bom... Será que isso é certo? Tem certeza? Você pode escolher seu nome Bom... Eu acho... Acho que já sei qual pode ser o nome perfeito Ah, legal Vamos nessa então Prepare-se Tchau 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 Tchau